Alegria do Clássico de Lato Venda O que é isso? Como esse aqui? Olha, cara. Agora a gente tem esse WhatsApp quebras a gente. Não, não, mas... É oi, acabou de sair. P environ, agora tem194 aqui. E assim oi, eu não quero ir para ver o lugar. E aí, eu estou fora. Então, não quero ir para ver o lugar. E aí. E aí E aí E aí Ayo, e vou Eu vou serem, né, pangelo E aí Agora, eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Mas aqui para o PIE Nós estamos em escola Mal que não entendi e aí eu pereza eu 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 Mas não é assim Boa! Este é o meu dia, o meu marido E agora eu não vou fazer isso Mas eu sou mais Não, eu não sei Eu sei que, quando o presidente do indonesia O meu dia é como o gajah indonesia Quando eu estava no meu dia É o milagre Mas eu sei que o senhor é o meu dia Eu estou orgulho Não, 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 não. Tira a filha, minha é o pessoal, sabe. Mesmo de farinha, peça, me lembra. Tira a filha, me lembra. Tira a filha, me lembra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?